Um milhão e meio de crianças perderam pais, avós ou responsáveis por conta da Covid-19. São os chamados órfãos da pandemia. No Brasil, são 130 mil. Uma consequência até então oculta na pandemia vem à tona. Uma pesquisa da revista The Lancet, feita em 21 países, revela que em todo o mundo, um milhão e meio de crianças perderam os pais, avós ou responsáveis por causa da Covid-19. No Brasil, 130 mil crianças e adolescentes, até 17 anos de idade, perderam os cuidadores entre março do ano passado e abril deste ano. Os órfãos de pais são 88 mil. De mãe, 26 mil. Outros 17 mil perderam tios e avós. Essas crianças e jovens têm a dificuldade em lidar com o luto e também com as consequências de perder responsáveis por sua criação. Perda de segurança, a questão socioeconômica, as questões emocionais, o aprendizado. Então, o abalo em todas as áreas, nas dificuldades de relacionamento e socialização. Manter essas crianças e jovens na escola, que funciona como rede de proteção na infância, é outro desafio para os órfãos da Covid. O retorno à escola dessas crianças vai ter que ser um retorno muito cuidadoso, olhando muito para a questão da saúde mental dessas crianças e do afeto que elas vão precisar nesse momento tão desafiador. Mas é urgente que elas voltem à escola. A adoção de políticas públicas para cuidar dessas crianças e jovens é urgente. O governo federal estuda uma ajuda financeira. No Congresso, três projetos de lei propõem auxílio. Em São Paulo, o governo do estado vai transferir renda para órfãos da pandemia. 15 mil famílias em situação de vulnerabilidade social vão receber cada uma R$ 1.800,00, divididos em seis parcelas. Este economista acrescenta que muitos lares com crianças eram chefiados por idosos. Sem o dinheiro das pensões e aposentadorias, essas famílias estão em risco. Houve um aumento em janeiro desse ano de 31% da morte desses aposentados e pensionistas. A renda nesses domicílios, segundo pesquisas, cairia 75% em caso de falecimento dessas pessoas. É preciso ter ações de curto prazo para evitar que essa família entre numa situação de pobreza estrutural.